Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e, de acordo com a votação de vocês, o vídeo de hoje será de The Sims Freeplay. Eu, sinceramente, nem sei em qual episódio nós estamos, onde paramos. Desculpa ter negligenciado essa série, que as coisas vão surgindo assim em cima, né? Agora tem cada projeto novo. Eu tô ficando doidinha da cabeça. Fiz até uma trança, olha que fofa. Dá pra ver a piranha atrás? Não, não mostra. Tá até atualizando de tanto tempo que eu não entro aqui e fez pó desse jogo. Bom, vocês escolheram, ao invés de League of Legends, vocês escolheram The Sims Freeplay. Então, né, ainda bem que a gente já tem uma série, porque daí é só a gente dar continuidade, né? A gente tem algumas missões pra fazer. E não, eu não craqueei esse jogo. E eu sei que a maioria de vocês joga com ele craqueado. Nossa, eu tô falando craqueado, não é craqueado. Eu sei que a maioria de vocês joga com ele com dinheiro infinito. Admito que eu queria... Queria bastante que ele fosse com dinheiro infinito. Seria mais fácil a nossa vida aqui, né? Mas eu quero virar bruxa. Acho que esse é o meu objetivo principal, virar bruxa. Depois a gente vê o resto das coisas. Nossa, eles me deram alguma coisa por eu entrar, porque eles sentiram minha falta. 4 mil o quê? Ai, adoro quando a gente demora pra entrar de novo, porque daí eles são tudo no máximo. Ai, dá pra eu fazer o que eu quiser. Ai, apareceram meus amigos. Lembra que eu falei pra vocês que não tava aparecendo meus amigos? Agora tá. Ok, então vamos ver aqui nosso treco de bruxa. Livro de feitiços. A magia chegou na cidade, sim. Encontre o livro mágico e prove que você conhece os caminhos do lançamento de feitiços. Eu conheço. Vamos lá. Compre uma bola de cristal. Mas eu não posso entrar aqui. Nossa, que caro. Ai, amado do céu, senhor. Abençoa esse jogo e dá dinheiro. Bola de cristal. Ah, eu sou caderninha das bruxas, né? Ótimo, agora vamos colocar a bola de cristal na casa de um sim. Cadê a minha sim, meio Cleodinail, assim? Caraca, talvez vocês não conheçam a Cleodinail. Bota uma foto da Cleodinail aqui. Ou aqui. Ou em qualquer lugar que fica bom. Vamos lá na casa da Cleópatra. Sim, morre da Cleópatra. Que vai ser feitiçaria. Feitiçaria. Bruxa, bruxa. Isso aí. Gente, cadê as luzes? Eu perdi as luzes porque eu não paguei alguma coisa? Ah, apareceu. É inventário, decorações, bola de cristal. Dá pra pôr em cima da... Dá, muito bom. Bacana, vamos ver se você consegue usá-la para ver o futuro. Muito bruxa, sim. Cadê a menina? Vem, Cleópatra. Mulher do Egito, você vem, né? Tá aqui, não. Olhar dentro da bola de cristal. Mulher, gente, você tá vendo aí? Gente, essa bola de cristal, ela parece muito com o meu bolo do meu aniversário. Fala-se o seu sim. Ai, eu não li a história. Tipo, a gente tá vendo a história. Cara, eu fico clicando no mundinho. Eu não sei nem porquê. Qual o meu motivo? Cliquei na cidade. Olhar fixamente para a bola. Estamos olhando, estamos olhando. Mas deixa eu ver aqui. Aqui é tarefa, né? Eu achei. É... Olhe fixadamente para a bola. Parece que é uma figura misteriosa na bola. Quem será? Quem será? Gente, ela fica girando. Eu amei esse item. Olha fixadamente. Olhei. O quê? Onde estamos? Desorientado e confuso. Seu sim... Ai, calma aí. Coloquei meu anel mágico, gente. Coloquei a minha aliança mágica. Que muda de cor. Fiquem olhando para a minha mão para vocês verem. O quê? Onde estamos? Oh, meu Deus do céu. Onde estamos? Por que vocês não me falaram desse lugar antes? Eu teria voltado a jogar esse jogo muito tempo atrás. Que incrível. Tem um poço. O quê que é? Ai, tem uma... Tem uma corujinha. Gente, todas as outras coisas nesse jogo são muito lindas. Menos os sims. Os sims são terríveis. E sim, eu vou reclamar disso todos os vídeos. Porque esse jogo é muito velho. Pesar de ser sims horrendos, assim. Assim, sim, assim. Cara, tem uma vassoura no nosso... Olha só... Mano, olha essa ambientação. Eu estou chocada. Eu estou chocada com toda essa ambientação maravilhosa. Os livros voando. Isso aqui é lindo, gente. Pegar varinha mágica. Cara, só a varinha que eu não estou enxergando. Seu sim não consegue entrar no quarto da varinha. Então... Tá bom, então. Tá bom. Tá. Girar... Gritar com ela? Era gritar ou girar? Classificar por reorganizar. Gritar com porta. Sério? Que vai levar oito horas pra eu abrir essa jossa? Eu estou muito brava. Era isso mesmo? Não faz o sessinho gritar com ela. Gente, como assim? Ah, eu quero jogar. Não gosto de estar esperando oito horas. Pelo amor de Deus, oito horas tem mais o que fazer. Tipo, dormir. Vocês estão dormindo oito horas? Durmam oito horas, tá? É importante para o crescimento de vocês. Tanto físico quanto... Sei lá o que eu estou falando. Pegar a varinha... Varinha mágica. Pega a varinha. Pega. Eu quero não ver a varinha até agora, senhor. Vocês estão vendo a varinha? Eu não estou vendo a varinha. O que que está piscando tudo, gente? Eu disparei o alarme. Se eu ficar aqui, quem vai me pegar? Ninguém? Ninguém vai me pegar? Alguém, por favor, pode vir aqui e me pegar? A bola mágica é um portal. Tá, fui pra casa. Ufa, essa passou rastando. Faça seu sim fingir que nada aconteceu no sofá. Cara, isso vai levar mais um tempo que eu sei. Dez horas. Vou fingir que nada aconteceu por dez horas. Beleza, beleza. Então, a gente finge que nada aconteceu por dez horas. Não é isso? Isso é um absurdo. Um absurdo. Ah, meu. Agora que a nossa saga acabou, não tem mais muito o que eu fazer, né? O ponto de eu estar aqui é... Cara, eu consegui essa torre maldita. E agora não pode mais? Acabou meu tempo? Tenho que ficar dez horas fingindo que nada aconteceu no sofá? Já pensou? Ficar dez horas fingindo que nada aconteceu no sofá da sua casa? Não faça isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi curto. Não é minha culpa. É culpa do The Sims Free Play, ok? Briguem com o EA, não comigo. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de comentar aqui. Vamos interagir comigo que eu respondo vocês, tá bom? Tchau! Tchau!